Olá, jovens! Como é que estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é a maior economia do mundo. É um país que tem muita influência no Brasil. Não é à toa que vocês estudam inglês na escola. Por isso nós vamos estudar hoje o processo de independência dos Estados Unidos. Como foi que os Estados Unidos se tornou livre como ele é hoje. Então, estão prontos para a aula? Vamos lá então? Vamos lá. Treze colônias, não é? Treze colônias era o nome que tinha os Estados Unidos antes dele se tornar independente. E as treze colônias eram colônias da Inglaterra. Eram territórios no norte da América que tinha sido colonizado pelos ingleses durante o século XVII. Graça a várias companhias de comércio que vão trazer pessoas imigrantes para ir morar ali no norte das Américas. Esses colônios, tá certo? Esses colonizadores, eles eram pessoas de vários tipos. Você tinha ali pessoas que estavam desempregadas na Inglaterra, pessoas que procuravam liberdade religiosa, você tinha pessoas que eram fugitivas, tá certo? Pessoas que queriam terras para trabalhar, tá bom? Então, tinha todo tipo de gente que vai se deslocar para as colônias da América do Norte. Beleza? Além disso, você vai ter também os puritanos, né? Esses puritanos, certo? Eles eram perseguidos, pessoas que eram perseguidas na Inglaterra por causa da sua religião. Então, estes puritanos, eles vão para o norte dos Estados Unidos, esta parte aqui, ó, mais ao norte, que vocês estão vendo no mapa, para ocupar aquela região, colonizar aquela região, certo? Então, estes são os puritanos. Além dos puritanos, você vai ter também pessoas que vão para o sul dos Estados Unidos. Essas pessoas que vão para o sul dos Estados Unidos, eles vão colocar um outro tipo de sistema no sul, tá certo? No sul, vai predominar a mão de obra escrava africana, tá? Enquanto no norte, predominava a mão de obra livre, no sul vai predominar a mão de obra escrava africana. No sul, você também vai ter a produção de produtos para exportação, que eram artigos tropicais, como, por exemplo, o açúcar e o algodão. Então, no sul, você vai predominar a produção desses produtos, certo? Para exportação, como o açúcar e o algodão, que eram produtos tropicais. Ok? Estão precisando atender? Então, vamos continuar? Vamos lá. Motivos da independência dos Estados Unidos. E por que foi que os Estados Unidos se tornou, então, independente da Inglaterra? Se eles tenham vindo da Inglaterra, não é? Primeiramente, você vai ter o aumento de impostos. Vários impostos vão ser criados durante o século XVIII, que vão deixar a população ali dos Estados Unidos insatisfeita, não é? Por exemplo, a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá. Tudo isso vai tornar a situação muito difícil para a população dos Estados Unidos. Também vai ser um grande problema a questão da repressão depois da festa do chá de Boston. O que é que foi a festa do chá de Boston? Ela foi, na verdade, uma revolta, não foi uma festa, porque a população estava insatisfeita com o monopólio do chá, tá certo? Que foi criado pela Inglaterra. Então, insatisfeitos com isso, eles vão no porto, pegam os chás da companhia de comércio e jogam no mar. E, evidentemente, estraga todo o chá. Beleza? Depois disso, vão ser colocadas as chamadas leis intoleráveis, justamente para punir a população ali de Boston por causa do que eles tinham feito, né? Por causa dessa revolta que eles tinham feito. E isso vai dar, então, início ao processo de independência dos Estados Unidos, ok? Quando ocorre o segundo Congresso Continental, em 1775, é que os Estados Unidos realmente se colocam como independentes, tá? Eles realmente aprovam a independência do país, certo? E o George Washington vai se tornar o comandante das tropas na guerra contra a Inglaterra. Então, vai viver uma guerra dos Estados Unidos, tá certo? Contra os ingleses, dos colonos contra os ingleses, tá bem? Em 1776, vai ser assinada, então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, com inspiração iluminista. Então, aqueles filósofos que nós já vimos aqui do iluminismo, tá certo? Eles vão influenciar as ideias de independência ali dentro dos Estados Unidos, né? Ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, tá certo? Vão estar, então, presentes na Declaração de Independência. Essa guerra, ela só vai acabar em 1781 e vai acabar com a vitória dos Estados Unidos, que vai se tornar, então, um país independente. Ok, pessoal? Estão precisando acompanhar? Vamos lá, então. Atividade. Peguem aí o caderno de vocês e respondam a seguinte atividade. Quais foram os motivos que levaram os Estados Unidos à Guerra da Independência? Nós vimos aqui que teve alguns motivos principais para os Estados Unidos irem para a guerra. Eu quero que vocês me digam alguns destes motivos. Certo, pessoal? Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. Tchau, tchau.